Oi, oi gente, estamos entrando no Paraguai, eu e o Momo, já estamos aqui na fila, que horas que a gente tá entrando amor? 11 horas da manhã, a gente gosta de vir esse horário, porque quando vem muito cedo, pega uma filona, demora pra entrar, tá bem tranquilo, tá próximo ao Natal, mas eu achei bem tranquilo, pra quem não assistiu os outros, a gente sempre entra de carro, não é tudo aquilo que as pessoas falam, né, de medo de andar no Paraguai, a gente entra sessão no shopping Paris, é super seguro, e que mais? E é muito perrengue, gente, atravessar a pé, ou de motoboy, perigoso, né? Nossa, e os motoboy andam assim, ó, gente, não sei como é que, não se matam. Vamos lá, estamos vindo comprar presente de Natal, quero comprar uma câmera pra mim também, pra gravar vlogs, eu tô gravando com meu iPhone mesmo, eu quero comprar uma câmera específica pra vlogs, e lojas que eu já indico assim, por cima, Monalisa, Casa Nissei, Shopping China, que fica dentro do Shopping Paris, a Saks, que é um departamento de luxo, assim, tem roupas de luxo, tem coisa de casa, ai, maravilhoso. Ah, aquela, a Cell Shopping. Cell Shopping também. Cell Shopping, tem maquiagem e eletrônico. E, gente, o que mais compensa comprar aqui no Paraguai, tipo, realmente é eletrônico, que você vai ver uma grande diferença. Já em maquiagem, coisas assim, você não vai vir ao Paraguai e economizar dinheiro por comprar essas coisinhas pequenas, sabe? É só comprar em coisa grande mesmo. Então, eu gosto de comprar aqui porque tem mais variedade. A gente já tá no lado paraguaio, ó. E o mototáxi ali, ó. Gente, é um monte de medo de andar de moto, mas de não andar com mototáxi. Então, aqui no Paraguai, eles são muito atentados. Eles andam muito rápido. Viu? Já vai deixando o like aí pra mim, se vocês gostam desse conteúdo do Paraguai. E também já tem outros vídeos sobre o Paraguai aí pra vocês. Que daí eu faço mais. Quem sabe, eu faço mais. E o que eu sempre falo em todo vídeo, gente. Não pegue informação com as pessoas na rua. Não pessoas normais. Na verdade, tem caras que eles ganham a vida parando os carros e levando até estacionamentos ou shoppings. E eles levam pra onde eles estão sendo pagos, não pra onde realmente é bom, né. E geralmente é muito mais caro que no Shopping Paris. No Shopping Paris, se você comprar lá, você ganha o estacionamento. Então, assim, se você for com essas carinhas, você vai pagar 40, 50 reais num beco que você nem sabe onde é. E, então, é isso que eu tô falando. Sempre vai estacionar onde você sabe, tá. Eu indico o Shopping Paris porque ele é meio central. Dá pra ir a pé nas outras coisas. E o estacionamento é seguro. Estamos chegando no estacionamento do Shopping Paris. Tudo isso aqui é estacionamento. Pressione o botão ou ingresse a sua tarjeta. Aqui já entra direto na praia de alimentação. Dá pra comer aqui também. Mas eu gosto de comer na saco. Não. Você já coloca em cima, sabe, amor? Sim, em cima do outro. E tem aqui pra vender esses? É pra ter aqui no segundo ganador. É o seguinte, gente. Estacionamos aqui no Shopping Paris. E o Shopping China fica dentro do Shopping Paris. O Shopping China é uma loja, tá, gente? Tem tudo. E é muito boa. Porém, eu vi já o preço da minha câmera aqui. E na casa do Nissei tá mais em conta. Tá mais de 250 reais de diferença. Então compensa dar uma andadinha de duas quadras pra ir lá na Nissei, né? A gente vai comprar um Beach, que é essa Canon lá na Nissei. Vamos passar em uma outra loja pra comprar a maquiagem. E depois a gente volta aqui pro Shopping Paris. Tem um aplicativo chamado Compras Paraguai. E é certinho, tá, gente? Tipo assim, você coloca, por exemplo, a minha câmera. Canon G7X. Aí ele mostra a loja que tá mais barata. Não tinha informação do Shopping China, por isso que eu fui ver. Que às vezes eles não atualizam. Mas realmente a Nissei tá mais em conta. E como são mais coisas que a gente vai comprar, compensa lá. Então, gente, cheguei aqui na Nissei. A Nissei é uma loja muito boa pra comprar eletrônico. Vou comprar a minha câmera. Ela mostrando pra vocês. Vou só pedir uma informação. Porque eu vi uma melhor, só com um pouquinho de diferença pra ter que eu levei. Mas eu vi que essa eu não comprei a G7X. E nós já tô vendo um coin da Bic, que tá mais barato aqui. Um relógio. Vixe, a gente chega no Paraguai e a gente vê os preços que ela leva tudo. Mas é bom olhar no Compras Paraguai pra ver onde tá mais barato. Mas a casa aqui é muito boa. Depois a gente volta pro Shopping China pra comprar o vestido das coisas. Finalizou isso aí com várias opções da G7X, G7X, SPV. Eu nem sabia se tinha a G1, G5X. Um pouquinho mais caro que a minha, vou ver qual é a diferença. E olha, essa é G1X. Quase 900 dólares. A grandona eu já tenho, né? Que é a 80D. Aí vou comprar uma pequenininha pra vlog. Eu queria ver a G5X. Eu acho que essa daqui é menor. Quanto que pede quando tá o iPhone 11? Vou falar pra eles. Aqui também tem uma autorizada época. É esse aqui? É, tem uma base, tipo, é esse aqui. 1180 reais. 1180? Eu amei essa casca, que é totalmente transparente, mas não tem que fumar. Cara, a gente comprou os dois fones sem fio da Apple. Compramos a minha G7X aqui. Até eu comprei um fone da Beats, o mais novo. Dois carregadores portáticos. Meu Deus. Duas bases, na verdade, de carregar sem fio, sabe? Já faria, amor. E tem mais coisa pra comprar ainda. Tá comprando as coisas aqui na Nisei. Mas eu como sempre esqueceu. Um cabinho tá voltando lá no carro pra pegar de novo. E, gente, uma coisa. Ainda bem que a gente trouxe um valor em real. Porque ficou mais barato. Fica 6% mais barato do que no cartão. Então, quem consegue trazer em espécie é melhor. Dólar também. E a única coisa que, tipo, por exemplo, o cartão lá no Shopping China. Quem quiser parcelar, eles parcelam. Mas, no geral, é bom trazer dinheiro. Eu nunca gosto de trazer, porque quando é muito dinheiro, o valor é muito alto, né? Fico meio receosa. Mas, a gente fez 6% de desconto. Aqui no Shopping, vendamos e vendamos. Não sei. Tem uma loja que tem Chanel original, tá, gente? Vim comprar meu pó, mas não tinha. É, do lado, ao lado da Nisei, tá? É um shoppenzinho que você não dá nada. Mas a loja é bem boa. E agora, a gente vai passar num lugar que faz a criança aqui feliz. O nome é Atacado Collections. É uma loja pra colecionadores de miniaturas, sabe? Coisa de super-herói. Tem muito Pops. Ele tem todas as variedades. Eu acho que é a maior loja da América Latina. Não vou ter pra ouvir. Isso aí não dá nada. E são 6 andares, amor. 6 andares de Pops. Ai, meu Deus. Ai, que alegria. Eu amo isso, gente. Sério, a minha criança interior já tá... Eu sei escolhendo os meus. Você fica maluco aqui. Esse é só o primeiro andar. Tem vários andares. Tem coleção de tudo, na verdade. Esse primeiro andar é só de Pops. E você fica perdido completamente. Porque tem todos os possíveis. Gente, eu aguardei as coisas no carro. E a gente veio comendo. Estou comendo aqui no Shopping Paris mesmo. Porque a gente tá com muita fome. É um pouco exaustivo quando você sai na rua, sabe? É... Cansa. As coisas aqui não são muito lineares. Tem que subir, descer e desviar das pessoas. É muita confusão. É estranho de ver que cansa muito a mente, né? Que você fica assim... Muito atento. Enfim. Nossa, eu tô exausta, já. E fomos só na INC e depois do Atacado Collections, que são as lojas de colecionadores, né? Que é a loja de colecionador. E agora deixamos as compras no carro e vamos no Shopping Paris. E falta comprar só os presentes. A gente veio pra comprar presentes de Natal, só comprando coisa pra gente até agora. Voltamos ao Shopping China. Comprar os presentes. Estamos na área de criança. Gente, dá vontade de ser filho. É muita coisa fofa. Botei em todos os bonecos daquela LOL, sabe? Gosto super na moda agora, as bovinhas estão muito loucas, né? Mas pra minha sobrinha eu já sei o que eu quero comprar. A Intacado é a primeira sobrinha agora. Vou comprar um negócio no Brasil pra minha sobrinha. Então, só pro Benício. Nossa, ele tem todos os tratores. Ele gosta de trator. Mas não é muito pequeno? Nossa, olha esse. Mas não é trator, ele gosta de trator. Ele tem todos os tratores possíveis e imagináveis, mas ele só gosta de ganhar trator. Eu falei pro Natan que a gente vai embrulhar qualquer trator dele que ele já tinha e dar pra ele que ele vai ficar feliz. A gente vai fazer de brincadeira, mas depois vai dar outro. Vamos ver se ele vai vestir carro. Nossa, mas quanto também? Que legal! Meu carrinho até agora. Brinquedo pras crianças. Como que pegou aqui, não sei o que. Cartão de memória. Em casa eu mostro pra vocês. Mas agora eu tô olhando. As presenças da minha irmã, da minha mãe. Eu pirei nesse trinco aqui, ó. Já separei. Não sei se vou ficar pra mim, se vou dar pra minha irmã, ou não. Ah, meu Deus. Ele é muito lindo. Ele é peça única. Também gostei de um colarzinho. E um brasseleiro. Ela foi bem pra mim. Porque geralmente aqui no Shopping, a gente não tem desconto. Mas quando é joia, quando é algo que você compra mais de um, pode ser que você pediu. Nossa, gente, eu tô acabado. Tô muito cansado. Gente, agora vamos chegar no carro. Eu tô exausta. Eu não consegui gravar. O momento mais tenso foi que os nossos cartões todos bloquearam. Decidiram bloquear. Nossa, a gente com sufoco pra eles bloquear, que vocês não tem noção. Liguem três dias antes pro banco de vocês, tá? Porque, nossa, que transtorno. Mas deu certo. E, gente, agora chegou o momento de passar na fronteira. Olha, ó, seguinte, sempre me pedem isso. Tem uma cota que você pode levar? Tem. Mas é que nem quando você tá voltando dos Estados Unidos, de Orlando. Sabe aquela filhinha que tá voçando na Receita Federal? Você tem que torcer pra não ser parada. Eu, pelo menos, nunca fui parada. E, assim, eles não são tão sacanas, sabe? Se eles veem que você comprou coisas pessoais, que você não vai vender, eles não implicam muito, sabe? Não abrem bolsa nem nada. Agora, se você tá com o carro cheio de bolsa, cinco, seis iPhones, aí ferrou. Aí você pode perder tudo mesmo. Eles confiscam mesmo. Acho que atualmente é 300 dólares por pessoa. Tipo, a gente passou muito mais que isso, sabe? Mas por ser um item de cada um e coisas bem pessoais, se eles falarem, eu acredito que eles não vão implicar. Só falta hoje eles não explicarem, mas é isso. Tem um banheiro aqui, não tem? Tem. Agora é a hora da filhinha pra voltar. Aqui não dá pra ter noção, mas tá... Quantos quilômetros era a mãe? Não, dois? Uns dois KM. Dois KM de fila? São dois KM de fila, mas, ó, compramos batatinhas, né, Bê? Só assim pra aguentar, gente. Pé doendo. Mas sério, só de ficar sentada e parada sem fazer nada é bom, né? Nunca vi uma fila tão boa sem fazer nada. Olha que lindo, gente, que é. Pena que esses grades aqui, eles acham que estragam a vista. A gente tá na Ponte da Amizade agora. Ó, gente, aqui a gente tá chegando na Esquita Federal, no Brasil já. É aqui que você vai torcendo pra não te pararem, igual quando chega no Terminal depois de Orlando. Aqui é tenso, gente. Aqui, se o barulhar... Mas pelo jeito que tá indo a fila, acho que eles não tão parando. Não, e a gente faz uma cara... Sabe aquela carinha, tipo... Tá tudo certo? Tá tudo certo. Oi, bom dia, moço! Vim na casa dos parentes aqui. Não vim comprar nada. Tem parentes aqui, mora aqui. Só comprei uns brinquedinhos, moço. Depois de mais de duas horas... Duas horas e meia. Eu acho num percurso que a gente faz em uma hora e vinte. De carro sempre. Quando não tem trânsito, nem fila. A gente chegou em casa. Na verdade, a gente não chegou em casa. A gente ficou na casa da minha mãe. É mais próximo ao Paraguá. A gente fica aqui. E agora chegou a parte que vocês adoram, que é que eu mostro os comprinhos. Gente, eu tenho essas olhinhas. Oi, minha filha! Oi, menino! Minha filha! Tchanam! Comprinhas de hoje! Mais aquilo ali. São os pops que eu já vou mostrar. Bom, vamos começar... Os fones. Eu queria muito esses AirPods sem fio pra treinar. E... Eu, Natana, na verdade, a gente comprou... Quanto, amor? Deu... 315. 315 dólares? É. É, deu 1 mil. Mas tinha mais um desconto no dinheiro. Tá, esse tava 315, esse tava 290, se eu não me engano. Mas esse é o que carrega por... Pela plaquinha também, sabe? Que é só você jogar em cima. Os dois carregam aqui. É, os dois, né? E eu não gosto desses que vêm com a borrachinha. O Natan já gosta. Eu vou até abrir pra mostrar pra vocês. Ó, gente, consegui abrir os dois. Mudou até a caixinha, esse novo. Deixa eu mostrar o meu. Esse aqui é o meu. E esse é o do Natan, que é o mais novo. Ele é bem mais curtinho, amor. Sim. Cara, mas eu não gosto dessa borrachinha. Me incomoda tanto dentro da orelha, mas falam que a vedação fica bem melhor pra ouvir música. Eu vou mostrar isso aqui, porque eu comprei especialmente pra carregar o fone e o celular. Esse é aquele carregador por impulsão, sabe? Que você só coloca em cima a base. Vou abrir um agora pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele carrega do iPhone 8 em diante. Já tem essa tecnologia. Vou colocar pra carregar. Vou mostrar a minha Canon. Foi 500 dólares. Essa aqui é a G7X. É bem famosa entre os youtubers pra gravar vlog. Aquela que era a G5, só tinha diferença do flash, gente. Como eu não utilizo flash nessas câmeras pequenas, eu achei que era a G7 compensa mais. Parece uma... Daquelas antigas, né? Super basiquinha. Ai, gente, eu amei. Ela é muito boa pra carregar. Aqui, ó. Já comprei charmosa. Ó, minha filha. Não, mas fica aqui, filha. Só não pode... Ô, amor, ela tá indo lá chateada. Vem, filha. Vem, charmosa. Vem. Vem, chamazinha. Vem, chamazinha. Eu comprei um cabinho, sabe? Pra segurar ela. Esse foi 19 dólares, mas ele é bem bom. Ai, enfim, eu não vou mostrar essa aqui. Ninguém ainda tem interesse. Enfim, essa câmera aqui é aquele dia dos youtubers. E eu quis comprar porque ela é compacta. Dá pra levar na viagem. Dá pra gravar vlog facilmente. E como eu gravo, todo mundo fala... Ai, mas por que eu não gravo com o celular? Gente, com o celular eu tô o tempo todo gravando stories. Aí, pra gravar os dois, é melhor ter uma câmera. Já grava tudo aqui. Mais um cartão de memória de 128 gigas. E esse aqui é o Ultra, então ele é bem bom. Série 10. Vocês já devem imaginar pra quê, né? Eu preciso e eu gosto desses que tem bastante memória. Ah, e esse quem me segue no Instagram já viu. A Missha é uma marca coreana. Esse é o BB Cream com proteção. Tem 42 de proteção solar. E PA 3+. É super bom. Eu uso no dia a dia. Então eu fiz o meu estoquinho, comprei mais duas, número 23. Lá é 16 dólares. Compensa que é o Brasil mais caro. Aí, eu já quis testar isso aqui, ó. Que é um... Tipo um mousse de limpeza, 12 dólares. E a Missha é muito boa. Essa marca é muito boa mesmo. Então eu quis comprar pra testar. Enfim, isso aqui é um porta-cartão de memória. Aí, eu comprei uma case pro meu iPhone que ainda tá pra chegar. Ah, e aqui, gente, não vou poder mostrar. Porque são presentes e minha mãe é curiosa. E ela vai ver. Então, não vou mostrar. E aqui, um bits. Que que é esse, amor? Estúdio 3. Wireless. Sei lá. Ele vai dar de presente também. Mas aí, como o amigo dele não vê YouTube, dá pra mostrar. Comprei essa agenda da Capricho. Que eu achei tão fofo. Tão fofo dentro. Que eu falei, ah, eu vou levar. E eu gosto de como ela é. Exatamente a que eu tenho esse ano. É assim também, dividido. Os diazinhos são curtos. Dá pra levar na bolsa. E dá pra se organizar. Eu não sou ninguém sem minha agenda. E eu já precisava do ano que vem. Nós estamos em dezembro, né? Então, comprei. Acho que foi 8 dólares. 12 dólares? 8, não sei. Aí, gente. Ai, a minha criança anterior ficou muito feliz. Eu comprei 5 pops do Harry Potter. Mas, gente. Essa loja é surreal. É pra pirar, assim. É uma loja muito de colecionador nerd apaixonado. Porque lá tem tudo. Tudo que vocês imaginarem. É a maior loja de colecionáveis da América Latina, né? Então, ó. Eu não tinha nenhum do Harry Potter. E me apaixonei quando eu vi. Aí, comprei tudo, né? O Harry, a Hermione. E, gente. Era 11 dólares e 90. Aqui no Brasil, no mínimo, eu ia pagar 150 cada um. No mínimo. Gente, olha isso. All wrong. Ai, me apaixonei. Me julguem. Eu amo esses bonecos. E eu acho que foi isso. Tcharam. Ah, a gente ganhou uma bolsa também. No sacado collections. Muito boa. Muito boa. Por sinal. E é isso. Na jamosa. Dá tchau pro pessoal. Fala, gente. Se inscreve no canal da minha mãe. Deixa um like. E fala pra ela não me deixar mais sozinha. Que eu fico triste. Minha filha. Minha filha. Ó, eu tô aqui com ciúme. Penélope. Aqui no YouTube eu não contei ainda, né? Penélope Charmosa. Penélope Charmosa. Penélope Charmosa. Eu amo vocês, filhos. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.